Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre duas gelatinas da Salon Line, a alta definição e a super fixação. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Samira e o assunto de hoje é gelatina. Pra quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu gosto muito de usar gelatina, eu acho que foi um divisor de águas quando eu comecei a entender como funcionava o meu cabelo e comecei a usar gelatina, incluir a gelatina na minha rotina de finalização. E nesses últimos 6, 7 anos que eu uso gelatina, eu já usei diversos tipos, recentemente a Salon Line repaginou aí todas as gelatinas que a marca possui, então tem vários tipos, várias formas, várias embalagens. E eu tenho aqui comigo agora duas gelatinas, uma é a alta definição que vem nessa embalagem aqui, que é mais próxima da embalagem de creme pra pentear, e também essa outra gelatina aqui que é a super fixação. E hoje eu vou comparar essas duas aqui no meu cabelo, porque elas tem formatos e propostas diferentes. E lembrando que as duas são veganas e liberadas. Então vamos começar pela gelatina alta definição, que vem aqui nessa embalagem lilás, ela pode ser usada em cabelos ondulados, cacheados e crespos, né, então 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC. É da linha Tô de Cacho, tem a tecnologia Profix, que promete uma durabilidade maior dos produtos, a que fala em 72 horas de cachos. E na composição ela tem óleo de semente de uva e colágeno vegetal. Eu vou começar agora a passar no meu cabelo essa gelatina aqui, alta definição. Eu vou dividir aqui melhor o meu cabelo ao meio. Lembrando que eu lavei o meu cabelo e passei um pouco de creme pra pentear, pra desembaraçar. Eu não gosto de passar gelatina direto no cabelo sem ter colocado um pouco de creme ou ativador de cacho antes. Então eu passei bem pouco de creme pra pentear e agora vamos para a gelatina. Dividi aqui ao meio o meu cabelo. No meu lado direito, então, eu vou começar a passar a gelatina alta definição na embalagem lilás. E do outro lado eu vou passar a super fixação. Então a primeira diferença que a gente consegue notar nessa gelatina é que ela é um pouco mais fluida. E essa embalagem já facilita em relação a isso, né, por conta desse bico aqui pra sair a gelatina. Eu vou passar espalhando em todo o meu cabelo, fazendo uma fitagem. Como eu estou com pouquíssimo creme pra pentear, eu vou passar um pouco mais de gelatina do que eu passaria normalmente. Até pra gente conseguir comparar melhor esse resultado. Eu já acho que pra quem tem cabelo ondulado, essa gelatina aqui dá super certo, por conta de ser um pouquinho mais leve. Agora eu vou passar o peito fazendo a fitagem. Eu sempre gosto de passar assim, colocando pra fora e pra cima, pra ativar o volume. Agora eu vou amassar de baixo pra cima. Pronto. Já dá pra perceber que as ondas já foram ativadas aqui. E o cheiro dela, gente, é muito bom também. É um cheiro leve. Eu acho que lembra mesmo a uva aqui nessa fragrância. E agora vamos para o lado esquerdo, onde eu vou aplicar essa gelatina de... Errei. E agora vamos para o lado esquerdo, que eu vou aplicar essa gelatina super fixação. Ela também é indicada pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. Promete definição intensa, fixação extrema e extra brilho. Também tem a tecnologia Pro Fix e é da linha Tô de Cacho da Salon Line. Na composição dessa gelatina, temos o destaque aqui para a linhaça e o depantenol. Vou mostrar pra vocês como é a consistência dela. Aqui a gente já percebe que é uma gelatina bem mais consistente em comparação a essa, que é a alta definição. Olha, aqui ela não cai do pote. Pode balançar. Que ela não cai. E aí vamos passar no cabelo. A fragrância da gelatina super fixação já é bem mais forte do que essa outra aqui, alta definição. Então já estou vendo aqui que a fragrância é bem mais forte. Eu já usei essas gelatinas outras vezes, mas assim, comparando uma ao lado da outra, é a primeira vez. E conforme eu passo, eu percebo mesmo que a consistência é mais, é um pouco mais grossa. Então, pra espalhar no cabelo demora um pouquinho mais também. E eu acho que ela deve ser muito boa pra fixar penteados. Eu ainda não fiz nenhum tipo de penteado assim específico com ela, mas eu acredito que pra penteado é muito bom. Agora, fazendo a fitagem, assim como eu fiz do outro lado, eu percebo que tem mais, que tem mais produto no meu cabelo. Então, mesmo passando uma quantidade parecida, eu percebo que aqui o produto está mais presente. Eu já estou percebendo, não sei se é impressão minha, que esse lado aqui, o lado esquerdo, parece estar um pouquinho mais curto do que o lado direito. Eu acho que deu essa fixada um pouco maior e definiu também aqui, parece que ficou mais curto. Vamos ver, depois que secar, como que vai ficar aqui essa comparação e o resultado de cada uma. Então, daqui a pouco eu volto com o meu cabelo seco, pra gente ver quais são as diferenças de cada gelatina. Voltei agora com o cabelo já completamente seco. Eu ia gravar um pouco antes, mas o tempo em que cada lado secou foi bem diferente. Então, o lado direito, onde eu usei a gelatina alta definição, terminou de secar bem mais rápido, que é esse lado aqui. Dá pra perceber que, em comparação ao outro lado, ficou com um volume um pouco maior. Tem essa questão do tempo pra secar, que foi bem mais rápido também. E o cabelo, ele já seca um pouco mais soltinho aqui na raiz e também ao longo aqui do comprimento. Então, essa parte de quebrar o durinho do creme foi mínima, porque ele não fica muito com essa película em volta dos fios. Fica um pouco, mas não muito. Já do lado esquerdo, onde eu usei a gelatina super fixação, demorou muito pra secar. E o que eu percebi, é que a forma como eu finalizei o cabelo e amassei, ela fixou desse formato. Essa parte aqui da franja, inclusive, ficou com esse formato e realmente essa gelatina, eu acho que fixa o formato que fica ali na finalização. Não muda muito enquanto seca o cabelo. Eu disse pra vocês, conforme eu ia passando essa gelatina, eu já sentia que o produto fixava mais no cabelo também. E por isso, fica com essa película em volta dos fios das mechas do cabelo. Então, eu tive que quebrar esse durinho da gelatina bem mais. Dá pra sentir que o cabelo fica um pouquinho, um pouquinho mais rígido, digamos assim, mas é só ir quebrando esse durinho da gelatina que volta ao normal. Em relação ao volume, eu acho que essa gelatina super fixação deixa o volume um pouco mais controlado, o cabelo fica um pouco mais baixinho e o volume desse lado direito com a gelatina alta definição ficou bem maior. E quais são as minhas considerações finais, então? Eu gosto das duas gelatinas. Eu acho que essa gelatina lilás, alta definição, é ideal pra quem tem cabelo ondulado, pra quem tá começando a entender, né, como funciona o cabelo, a finalização. Então, eu acho bem interessante nesse sentido e também pro dia a dia, né, aquele dia que a gente tá com mais pressa também, ou que precisa lavar o cabelo um pouco mais tarde. Eu acho que essa gelatina é ideal porque ela seca mais rápido e deixa esse resultado um pouco mais soltinho no cabelo. E também, né, pra quem tem cabelo cacheado, ou crespo, ou está em transição e goste do cabelo com mais volume. E essa gelatina aqui, super fixação, eu acho que é bem interessante pra aqueles dias que a gente precisa ter mais day afters, por exemplo, não dá pra lavar o cabelo, a gente sabe que não vai dar pra lavar o cabelo nos próximos dias. Então, eu acho ideal passar essa gelatina misturando com creme de pentear também, porque ela vai durar mais tempo. E também pra fazer penteados, eu acho que tem uma durabilidade maior é pra fixar o penteado. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês é o preço. Tanto a gelatina autodefinição como a super fixação custam em média R$19,50 no site da Salon Line. E vocês, o que vocês acharam desse resultado? Conseguiram notar a diferença entre essas duas gelatinas? Me contem aqui nos comentários também se vocês já usaram essas gelatinas da Salon Line ou se vocês têm alguma dúvida em relação a esses produtos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e também me seguir lá no Instagram que é arroba Samira Shedid. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri